O que que é isso? 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 Lança paelas! Ritme é putaria, essa aqui tava guardada, quando quiser lança lança! 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 Na pista é maior cachorra! Em casa ela é santinha! Na pista é maior cachorra! Em casa ela é santinha! A princesa do papai é mais puta das suas amiga! A princesa do papai é mais puta das suas amiga! Melodi é trabalhador, gosta de bandida e de ladrão! Melodi é trabalhador, gosta de bandida e de ladrão! Fique excitada quando vê uma peça, gosta de fuder com agressão! E nós que é vida louca, não perdoo empurra a vara! E nós que é vida louca, não perdoo empurra a vara! Empurra a vara! Empurra, empurra… Empurra… Dá bucete… Empurra na buceta, empurra, empurra na buceta Sarranela, sarranela, empurra na buceta, empurra, empurra na buceta O DJ Viana é um soldado perigoso Arrasta ela pra treta e fode o tempo todo Arrasta ela pra treta e fode o tempo todo Arrasta ela pra treta e fode o tempo Arrasta ela pra treta, arrasta ela pra treta Vem pra base, vem pra base, vem pra base Arrasta ela pra treta e fode o tempo todo Arrasta ela pra treta, arrasta ela pra treta Vem pra base, vem pra base, vem pra base Vem pra base, vem pra base Ela brotou no Flamenguin, ficou na onda do lança Aonde ela foi parar, foi lá na base da trança Ai, ai, que alegria, olha que bacana O DJ Viana batacar nessas piranha Ai, que alegria, olha que bacana A tapa do Flamenguin que batacar nessas piranha Ai, ai, que alegria, olha que bacana O DJ Viana batacar nessas piranha Ai, que alegria, olha que bacana A tapa do Flamenguin que batacar nessas piranha Batacar nessas piranha DJ Viana, porra, ninguém inspirava por essa Ah, DJ Sky, ele que bota pra furter mesmo aí nessa porra E o DJ Vinicim, é nós que tá nessa união aí da putaria, tá ligado? DJ Menor, é nós que bota coro de verdade e eles ficam atentos DJ WS da igrejinha, o fenômeno da putaria É a da lama, produções É a tropa da da lama, caralho Quando o PH chega nós no YouTube fudeu E o famo que a luz do A fico de verdade e o famo que o nome dá para lá A CIDADE NO BRASIL